Ter as mãos e não poder tocar O que adianta ter ouvidos e não rios? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter as mãos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? O que adianta ter os olhos e não rios? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL